SHOOTER FPS, JETIRI PRIMARÁ PESSOA E SALVE, SITA-SE EM CASA, MUSTELÃO AQUI E PARA MAIS UM SHOOTER FPS DE TIRO EM PRIMEIRA PESSOA DESTA VEZ COM MULLET MAD JACK EU Tava DOIDO PRA BOTAR MÃO NESSE JOGO EU QUERIA MUITO JOGAR ESSO AQUI PORQUE É SENSACIONAL TIXA EU TIRAR ESSE CURSOR DO MUSE AQUI QUE FICA ME ATRAPALHANDO, ME DESCONCENTRA O QUE É MULLET MAD JACK? BASICAMENTE É UM JOGO BR ESSE JOGO TEVE 89, 89, NOTA 89 NO METACRITIC TÁ COM 98% DE APROVAÇÃO EM TODOS OS COMENTÁRIOS DA STEAM COMO CÊS PODEM VER, ELE É BASEADO EM ANIMES DOS ANOS 80 TIPO AKIRA, TIPO CALLBOY BEBOP ANIMES COM AQUELA ESTÉTICA DOS ANOS 80 E CARA, É SENSACIONAL PORQUE É BR, É FEITO PELA HEPOPÉIA E PELA HUMMER 95 O COMO É BR, É FEITO PELA HUMMER 95 E MANO, OLHA QUE COISA LOUCA OLHA ESSA TREA SONORA, ESSE SYNTH WAVE ROLANDO SENSACIONAL Inclusive no meu perfil do Spotify Tem um monte de bagulho de SYNTH WAVE lá Que eu adoro QUAL QUE É A PEGADA? VOCÊ É O JACK O JACK É O QUE? É O MODERADOR MAS COMO ASSE É O MODERADOR? Muito bem, olha que lindo isso Parece fita mesmo, fita de vídeo Fita VHS Que coisa louca Basicamente a história do jogo é a seguinte Estamos em 2095 Os humanos estão viciados em dopamina Né? Tipo você aí que fica no TikTok o dia inteiro E rolando o feed do Instagram Então, basicamente isso Os humanos então estão viciados em dopamina E o mundo foi dominado por robôs bilionários E aí basicamente você precisa de dopamina cada 10 segundos Senão você morre Essa é a história do jogo Que eles vão explicar melhor aqui Como você consegue essa dopamina? Ele está numa live stream A dopamina vem quando ele vai matando a galera E ele vai recebendo likes na live Você é o moderador Quando precisa matar esse robô ele chama os moderadores Então, qual que é a missão do jogo? Cada fase você tem que passar Você tem 10 segundos de vida pra cada kill Tem alguns itens que você pega E execução você ganha mais tempo É mais ou menos como Os desafios de runas do Doom Onde você tem que fazer execução gloriosa Você tem que fazer kill com headshot Ou então você pega item pra você ganhar tempo É basicamente isso O jogo é isso Isso E você vai passando por fase A cada 10 fases você enfrenta um boss Qual que é a pegada? Ele tem que salvar a princesa influencer A Peace Corp Que é quem cuida dessas lives de dopamina e tudo mais É quem chamou ele pra foder Pra foder Pra foder, olha eu Pra poder matar todo mundo E conseguir recuperar essa influencer Vamos dar uma olhada no joguinho Vamos ver como é que ele é Bonitão Bora lá Pressione qualquer botão Opa, bota aqui Olha a estética disso Que bonito É sensacional Olha esse manual Como é que tá Pra vocês que são da velha guarda que nem eu Olha isso Olha o unboxing É muito louco Eu ganhei o Mortal Kombat 4 Numa caixa dessa Em 98, 99 Ó, vem o encartezinho Aí vem o manual Uma nota até gasto nas pontas Olha que sensacional isso Aí Tá vendo Tem os personagens Você joga com o Jack Tem aí a vítima Que é a The Influencer Jogo BR Depois eu vou mostrar pra vocês Nas matérias Vou deixar um link da matéria do IGN Aqui também E da página da Wikipedia deles Meu, sensacional O jogo é muito bom Eu vou explicando mais pelo caminho Vamos lá Ele tem um modo também Que é feito Sem o tempo Aí o que você ganha dos itens E dos kills É HP Mas aí eu achei que ficou meio broxa Sabe Achei que ficou meio Não é a pegada do jogo mesmo Vamos lá escolher um pente de memória Aqui Novo jogo Olha isso Isso é uma fita cassete Isso é sensacional Fita cassete não Fita De vídeo cassete Fita VHS Fita cassete de som É muito bem Mas porra cara Vou fazer o seguinte Cada vídeo Como é rápido o gameplay Lembrando que ele é roguelike Então Se eu morrer Eu volto pro começo Se eu estiver no décimo andar E eu morrer Eu volto pro primeiro Então o que eu vou fazer Ele é dividido em 82 fases 10 10 1 boss 10 1 boss Então eu vou fazer Da 1 até a 10 Depois eu vou fazer Da 11 até a 20 Primeira fita Aqui é a Nakamura Eu vou terminar a fita Quanto tempo que eu não termino a fita Deu até um quentinho no coração Muito bem Vamos lá E agora que eu vi que eu tô de toalha Mas eu vou terminar de toalha mesmo Porque pai de família Vocês estão ligados como é que é Então Se eu parar pra ter tempo De secar cabelo E os cacete Pra ficar bonitão E apresentável E live Não dá tempo de gravar Porque tem que buscar criança na escola Então vamos assim mesmo E nós que voa Aqui ó Tempo sem timer Tá vendo Só quero um boomer shooter Basicamente ele vai virar Um jogo de FPS normal Aí você tem fácil Que você ganha mais tempo Normal Né Você tem aqui O very hard Difícil Não ganha tempo pra nada Bem brasileiro né Very hard O insano Que os inimigos não dão extra Não tem máquina de soda Que é onde você pega HP e permadef Eu não gosto de jogar permadef Mas se pá Nós vamos Muito bem Estamos nós aqui então Vou ir onde eu testei Onde eu já sei brincar Vamos brincar no durão Vamos brincar no durão Vamos brincar no durão Vamos brincar no durão Que eu to acostumado Pegou legal né Sim Vambora Jogar Bora lá Eu ganho um segundo pra cada kill As mortes bonitonas Me dão Acho que dois ou três E eu tenho dez segundos E olha lá Em um futuro distante Humanos e a internet Se fundiram em um novo ser Este novo humano Precisa de dopamina A cada dez segundos Senão ele morre O mundo é controlado Por robôs super ricos Chamados robilionários E aqueles que ousam Sobreviver a esses dez segundos De vida Para matar estes robôs São chamados de Moderadores Da hora né Olha lá Olha o visudice Descobre justice O número um Moderador Streaming app Você vai entrar Livestream Pelo menos Hoje O prédio Estes incríveis Especimentos Hoje O prédio É rescatar A princesa influenciadora A princesa Do robôs Scum Ela tem dois bilhões De seguidores Você sabe E o primeiro Moderador Para rescatar Ela no live stream Ganha o prédio Nós vamos Triangular Sua local Mas agora Ela está Em frente Deu Cuidado E olha lá Começou Mano Olha Olha o visudice Eu vou maratonar Cowboy Bebop De novo Chonem ali atrás Mano É bonito né Fala sério Olha pra isso Eu não vou ficar lendo As legendas Pra vocês Né Pelo amor de Deus Detesto o youtuber Que faz isso Vambora Mano Olha essa trilha sonora Que bagulho maravilhoso Epopeia Hammer Por favor Lançem essa playlist No Spotify Me faz esse favor E bora lá Começa com um tutorialzinho Só avisar vocês O sangue está roxo Justamente por ser youtube Pra evitar qualquer Encheção de saco O sangue está roxo Muito bem Olha com o mouse Aqui Dá pra chutar Pegando a soda Olha lá Tá vendo Mais 3 segundos E tudo mais Muito bem Vambora Olha lá Headshot Bonitinho Maroto Você dá um impulso Com o botão direito Dá pra jogar a galera Explode tudo E essa é a diversão Do jogo Sabe aquela agora Se você Em algum dia Nossa Deu um tiro na cara Da princesa Se algum dia Na sua vida Você já viu Jovem Nerd Agora você vai dar razão Para o Azaghal Porque na guerra Ou você mira Ou você atira E aqui não dá tempo De mirar não Tem isso aqui também Agora o bicho começa Olha o chat Ali do lado Fritando Muito bem 10 segundos É o que temos Vamos lá Passar meu celular Para cá Para não bater a mão nele Posicionar o chutecrado E é isso Olha ali Ali onde vai aparecer O tempo Os 10 segundinhos Que eu tenho Bora 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 moderar os robôs Então Senta o dedo Vamos lá Não tem muita conversa Não O bagulho aqui é assim Pega mais 10 segundinhos Aqui O esquema é sempre Mirar alto Como em todo FPS Coisa que eu nunca Consigo fazer Vamos lá Ó Primeiro andar foi Entenderam como é rápido O negócio É tipo Chablau Essa música Olha lá 10 andares Para chegar Então Se morrer Volta todos Porque é roguelike O jogo rogue O jogo rogue Quer dizer o que Para a galera que não sabe Quer dizer que eu vou voltar Do começo Sem os itens E A fase vai ser diferente Os elementos Tem vários elementos Da fase E eles vão se montando De maneira aleatória Isso é roguelike Isso é roguelike Na verdade roguelike Não Esse é roguelike Mesmo Porque eu perco tudo Porque tem roguelite E no roguelite Você volta Mas não perde Os itens Os atributos E tudo mais Tipo Eu dando lição No meio do gameplay Roguelike Já jogaram rogue legacy Maravilhoso Aquele jogo Ele é roguelite Com T Por que? Porque você morre Volta A fase muda toda Você troca de personagem Mas você continua Com os mesmos atributos De armadura Todos os itens E tudo mais Que você pega no caminho Agora quando é roguelike Que é igual o rogue Mesmo lá do Atari Antigão Você volta e perde tudo É basicamente isso Vamos lá Bora Primeiro andar Não perde muito tempo não Mano Essa música faz toda a diferença Na moral Não vai carregar nada Já sai chutando todo mundo Vambora É isso aí Você também Então os botes recarrega Uh Cabeça Cara tem hora que você não consegue Nem ver o que você está fazendo aqui Opa Bonito Bora Olha lá Esse tobogã de neon Perdi alguém Ah perdi Que bosta Queria matar todo mundo Bota Não dá pra voltar não Tô com pouco tempo Vai me dá tempo Bora Mata Cara dá um desespero isso aqui Não dá nem pra ficar falando Muita coisa bonitinha Porque Fudeu Se eu perder tempo Pra falar alguma coisa muito legal Eu morro Eu morro Aqui vem os upgrades A espada Eu já testei Eu não gostei Eu achei tipo Do Shadow Warrior A espada não Entendeu Não tô dizendo que é ruim Não é meu estilo de jogo Câmera lenta Seus últimos Ativa Seus últimos 3 segundos de vida Não Balas perfurantes É mais legal Tá legal pegar calibre 12 Bora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pra cá Cadê minha frente Eu espero que a hora que eu for editar esse gameplay Eu consigo ver o que eu estou fazendo aqui Porque agora tá difícil Só sei que eu tenho que atirar Não consigo nem olhar a máquina de tempo direito Aqui Ali Bumba Tem pra cá também Dá pra ir pra cá Eu nunca tinha visto desse lado Caceta mano Tá difícil aqui Vou morrer não O tempo tá acabando Quer dizer O tempo sempre tá acabando Mas vocês entenderam Sai mano Sai da frente Cara não dá pra falar alguma coisa decente Quando eu tô fazendo isso Muito bem Espada de gelo Recochete Matar usando o cenário Te dá um segundo extra de bônus Maravilha É exatamente isso que eu quero Obrigada Obrigada Vamos rumbo Meu tempo Meu tempo Mãe Você toma bala você perde tempo também Tá Só dizendo Matar todo mundo logo Só consigo ver que tá verde ali Não consigo nem ler o tempo Olha aí Tombogã Maravilha Aqui não Não perco o tempo Esse é Matar todo mundo Tá vendo que lindo Beleza Mais um andar pra conta Que andar que é esse? Um andar 4 Esse é o 4 Ah não Eu vou pro 4 agora né Primeiro tiro Depois de recarregar Fará dano dobrado Arma laser Não Não quero Munição explosiva Chance das balas explodirem nos inimigos E aí Já que nós estamos né No live stream E aí chat Deixa eu ver Chance das balas explodirem nos inimigos Porra 3% Aí quer me foder Me beija né mano Toma aqui Beleza Bora lá Headshot do Silvio Oi Alguém lembra desse vídeo? Não né Tudo bem Se matar com o cenário dá 2 segundos né Maravilha Matar todo mundo com o cenário agora Execução gloriosa Esqueci o nome da execução aqui Vai lá Eu vou falar que nem Doom Tô jogando Doom esse dia Morre 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 E mais um E sim Os dronezinhos tem crânios Essa faz é mais comprida Oba Essa aqui eu já conheço Que tem Negocinho pra ganhar vida E bora Give me soda Give me fuel Give me fire Muito bem Eu devo estar falando alto pra caralho Porque eu tô Enfim Vai saturar o microfone Mas tudo bem Deixa eu ver Tá saturando? Tá Não tem problema Essa oportunidade de bater a sua porta Construa mais portas Não bater a sua porta Ok Câmera lenta Pentes maiores Gosto Andar 6 Vambora Sai daqui Corno Recarrega Bingo Ah meu tempo Tá acabando Caralho Vai Puta vai falhar o tempo Ganha mais tempo Ganha mais tempo Ganha mais tempo Eeeh Maravilha Não é muito brilho ficar pensando aqui não Só tenho que matar com o cenário Porque aí eu consigo ganhar mais vida Fica mais fácil Eu vou matar com essa explosão aqui Não conseguir explodir o negócio ali Vamos de qualquer jeito que dá mesmo 10 segundos Eeeh Meu Deus do céu Ah vou morrer Tá acabando meu tempo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Dá por causa Meu Deus do céu Cara Como esse manglutinho frenético Eu achei que ele é bem do sonenético Agora tá ficando mais difícil Porque tá ficando a fase mais longe Agora não tô conseguindo passar Eeeh É ali Vai Mata ele Porra Mais uma sala pra descarregar Pra carregar Quer dizer Que coisa linda Meu Deus Tá vendo Ó Deus ajuda Quem Cedo atira Se eu parar de ficar enrolando aqui Eu não morro né Maravilha Deu Uh Foi E eu quase morro Porque eu não entrei No finalzinho da fase Muito bem Saídas marcadas Marco local de saída De cada fase Chance De balas mais lentas Dos inimigos Vamos Eu quero pegar 12 Eu não quero pegar arma laser Bora All shell no ghost Só pra quem viu ghost Em the shell E adora Tipo eu Bora Você Ah Não deu tempo De pegar o dash Boa execução Pra me dar mais 3 segundinhos Que eu vou precisar Agora eu vou sair matando todo mundo Porque senão é mais fácil né Máquina de soda também Pra recarregar Fica bonitinha Se eu não fico pra net Porque eu tô tão preocupado Eu consigo fazer mais uma execução Por aqui agora E dá pra matar esse maluco Bora Bala 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 Vamos sair por aqui Que é mais rápido Aqui já mata esse maluco Joga ele no cenário Que eu já ganhei uns 5 segundos a mais também Fica mais fácil de respirar Não Não recarrega o canal Não corno Sai daqui da frente Vai pula 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 Mais bala Mano Esse 3 aparecendo na frente da tela Dá um desespero Que vocês não tem ideia Tira aqui Mata todo mundo com o cenário E pode dar mais um segundo Eu preciso disso Será que não é mais fácil Consegui Chuta drone Chutar o drone O araquino O araquino Dá um segundo extra Segundos extra de vida Não Aqui Mano Tudo que me der segundo extra de vida Eu tô pegando Agora Atire primeiro e nunca questione Principalmente nossos preços Não, vou questionar nada Andar 7 Vambora Bora Action is better than words Essa voz de Duke Nukem Tá sensacional Inclusive isso foi desbloqueado Com o ativament Não é no começo que faz isso não Tudo bem Marteladinha na orelha Dá pra acabar com esse robôzinho zumbi Agora vamos passar por aqui Tem mais uma entradinha por ali Que eu acho que fica mais rápido também Aproveita que eu não mato ninguém Matar com o cenário Pra ganhar mais um segundo Que eu já tô volando o tempo todo E vambora Desviei do cara sem querer Cara eu tenho uma máquina de solda Que não tem Perdi tempo pra olhar pra trás Mas cada segundo que eu encontro Eu tô volando pra trás Eu não posso olhar pra trás Vai mata com o cenário Isso Cura cola 10 segundos Beleza Chama cura cola inclusive Tá bom Tô lembrando do jogo do mercado agora Com esse negócio de coca cola e tudo mais Vai desce rápido Vai Tempo tempo não Vamos Bora Chablão Drone Drone Mais um drone Drone essa bagulha de recarga Na minha frente aqui Bora Terminei Andar 8 Acho que o 10 é boss fight Piscope deseja você um dia favorável e violento Gosto Escopeta Só da Kimbo Chance de aparecer uma solda especial Que faz segurar duas armas Tá Gunza Kimbo Me lembrou Blood Gosto muito também Chance de perfurar 100% Vou jogar Blood também Porque quando eu vou jogar um jogo velho Bora Pode ser que eu morra Porque eu troquei de arma Vai mudar a dinâmica Mas enfim Se eu morrer Eu volto lá de trás Vocês voltam daqui Tá ligado que a edição é marota né Muito bem Vambora Bala em todo mundo Opa Vamos fazer logo Vou ganhar mais 3 segundos Eu gosto de matar na bala Mas Nessa tem pra matar Tem mais uma entrada de ar aqui Bala em todo mundo Vai Chumbo 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 Opa Tá ali Tá ali na frente Meu Deus O tempo não chega aí Maravilha Mais uma sala dessas Quero que você generou comigo nesse começo Pelo menos é uma sala ali Tá lindo 26 segundos Lembra que qualquer ataque de inimigo Vai ser deducido De futuros pagamentos Girador de barril Barril explosivo Não aparecer nos lugares mais convenientes Pentes maiores Um Girador de barril Vai Pente de 12 Tá de boa Sem limite de tempo É boss agora hein Ah que bom Agora lá Vai na maciota Eu só tenho aqueles 99 de HP E uma lanterna Meu Deus do céu Eu atiro com a lanterna? Obviamente que não né Só dou a bicudinha Vamos lá Para até a música né Que diabo é isso rapaz Bom Vamos lá Ah um behold Bom Como eu só tenho isso de vida Eu não vou na maciota Porra nenhuma né Eu vou só Desviar E atirar Porque Obviamente Quem tá morto Não mata Robillionaire killed Aí Foi Muito bem Dá pra chutar? Dá pra chutar Vambora Ele não vai meter aquele do Nossa princesa está em outro castelo né Não vai fazer isso Muito bem Vamos lá Foi quase Olha lá Que coisa linda mano Ah você tá no vigésimo Muito bem Puta Nossa mano Vocês jogavam isso? Como é que chamava isso? Rock and Hope? Não, não lembro Eu tinha no Atari Alguém está te controlando Claro Eu estou controlando ele Esse cara é o último boss Será? Provavelmente né Da hora Muito bem Acabou Seu porno Tá lá Sete minutos Robôs mortos 82% Ranking A Pô legal Tem ranking Já dá vontade de fazer SS mais no bagulho Meio um headshot Finalizados 11 Explodidos 32 Eletrocutados 8 Moídos Congelados e fatiados Porque eu não usei a espada de gelo Muito bem Nas bolas Ah é Tem um ativamente pra nas bolas Então assim Quando você não puder dar headshot Nas bolas Ok Olha lá Escolha um poder permanente Resorteio da loja Adiciona um botão na loja Para resortear os upgrades 3 vezes por capítulo Manter o último upgrade Seu último upgrade será mantido Na sua nova vida Opa Roguelite Upgrade de armas Nível 2 Torna o upgrade de armas Nível 2 Disponível na loja Eu sou indeciso Quando me faz essas coisas Eu prefiro já ganhar no sorteio Manter seu último upgrade Na sua nova vida Não Eu vou querer Upgrade de armas Vai Próximas fases Eu pego outra Isso é um disquete Muito louco Agora você pode comprar Upgrades de armas Mods de nível 2 Da hora Olha que jogo da hora Muito bem Passamos o primeiro capítulo Vamos ver o que acontece agora Copítulo Copítulo Capítulo 2 Mas o que eu digo para vocês É capítulo 2 Fica para um próximo vídeo Então para a gente descobrir O que acontece No final desse corredor E mais fase Vai ser a mesma doideira Deixa aquele like Deixa aquele joinha Não é inscrito Se inscreve Gosta de FPS Manda ver Tem Shadow Warrior lá Já tem uma série ali De FPS completa E agora vamos fazer Esse Malet Mad Jack Depois se vocês quiserem Algum jogo de FPS Assim Manda Ah mas você vai jogar FPS online Talvez Mas eu sou meio prego né Tem gente que passa 12 horas jogando Eu não consigo jogar melhor do que eu Só vai me dar headshot Vocês só vão ver eu morrendo Mas pode ser que eu coloque Um X Defiant De qualquer coisa aqui Beleza Próximo vídeo Eu sem toalha Mema pauleira E é isso aí Falou Fui